Na vida tem tudo a primeira vez, numa longa escada que é o campeonato brasileiro, o primeiro a subir, o primeiro degrau, tudo na vida tem que subir o primeiro degrau para alcançar o topo, seja na escola, no trabalho e tal. Bom, e o primeiro a subir o degrau foi o Clube Atlético Mineiro, foi o primeiro campeão brasileiro, ele que subiu o primeiro degrau da escada que chama Campeonato Brasileiro de Futebol, em 71. E a chuva cai bem fininha. E o canarinho canta. O cartunista Itatrovejã, o cartunista Mangabeira, que fez também o símbolo canarinho para a seleção de 1950, para quem não sabe. Bom, e também poucas pessoas sabem que existe uma música para o Atlético Mineiro, feita em 57 por Romulo Paes, onde Dircinha Batista canta essa música. Enquanto eu mostro aqui as equipes campeãs da década 70, as primeiras equipes, os primeiros campeões do Campeonato Brasileiro, e foi feita numa época onde estava o Brasil crescendo. Tudo era bom aqui, era perto da eleição do presidente de Bossa Nova, a Bossa Nova dominava o mundo já, e tinha chanchadas com o grande hotel, Oscarito, Eliana, Aquino, etc. Então vamos lá, vamos colocar a música, enquanto eu falo aqui, cantada por essa aqui, irmã Dircinha Batista. Primeiro campeão nacional, como eu falei, Atlético 1, Botafogo 0. Foi o Atlético. Dario foi para Flamengo depois, Renato foi para Flamengo e era reserva da seleção de 74. Romeu disputou aquela final do Corinthians contra a Ponte Preta, onde Corinthians não ganhava o Campeonato Paulista desde 54, tinha 23 anos. Ronaldo foi para o Palmeiras. E tinha o Vaguinho também, que foi Corinthians que disputou o Campeonato Mineiro de 70, do Ião, que hoje é dono de empresa de ônibus. Bom, eis aqui a academia do Palmeiras. Palmeiras 0, Botafogo 0, campeonato de 72. E aqui tinha Ademir da Guia, Dudu. Não, uma academia imensa. Em 73, jogavam bola mesmo. Em 73, ele foi bicampeão. E Ronaldo, que foi para o Palmeiras, foi o primeiro tricampeão, jogador tricampeão do Campeonato Brasileiro. E aqui teve cinco jogadores chamados por zagar na seleção de 74. O Palmeiras jogou com São Paulo aqui 0x0 e foi campeão. Eram eles Leivinho, do Seu Pereira, César Maluco, Ademir da Guia, Luiz Pereira e Leão, que hoje é técnico de futebol. Era um goleiro que ficou muito tempo na seleção brasileira. Nessa época também Leivinho e Luiz Pereira foram para a Espanha. Andrada, que é o jogador, o goleiro que levou o milésimo gol de Pelé. Tinha aqui Zanatta, Roberto Dinamite. Ganhou de 2x1 do Cruzeiro, foi campeão em 74. Mas era para ter sido campeão. Assim, o Cruzeiro deveria ter jogado no Mineirão. Foi transferida para o Rio de Janeiro, porque o Cruzeiro tinha mais pontos, né? Aqui está o Internacional em 75 e 76. Vamos colocar de novo? Vamos ouvir de novo. Aqui está Manga, Figueroa, Carpegiani, Falcão, de 1x0 do Cruzeiro, Valdomiro. E aqui está o time de 76, o Internacional de Porto Alegre, branco e preto e colorido. Manga, que era um goleiro excelente. Foi do Botafogo, nos tempos-aulhos, do Botafogo, com Garrincha, Benílton Santos, Jairzinho. E ali foi um dos marcadores do gol do 2x0 contra o Corinthians. E ele foi artilheiro em 71, em 76 também foi artilheiro do Internacional. E o Corinthians de 2x0. Olha só, o São Paulo em 77, se fosse boxe corridos, o Atlético Mineiro seria o campeão. Mas a regra não era essa. E o São Paulo se sagrou na disputa de pênaltis. Foi o primeiro campeonato brasileiro a ser disputado por pênaltis. Reinaldo foi o artilheiro e o Atlético tinha um grande time, com Reinaldo, Tonizense, Paulo de Dó, etc, etc. Juntos. Olha só, olha isso aqui, Guarani, com careca, com Zenon. E careca, Zé Carlos que foi do Cruzeiro, não é Neco que jogou no América Mineiro em 73, ficou em sétimo lugar no campeonato. O América Mineiro foi o campeonato que ele ficou em melhor posição. E careca foi pra Itália. Olha só aqui, o Internacional de novo, campeão brasileiro, combatista, Mário Sérgio, que também hoje é técnico. Falcão, olha o Falcão, que depois foi pra Itália também. Valdomiro, que foi um jogador que participou do Internacional durante muito tempo. Agora, voltando aqui em 77, foi disputado por pênaltis. Mas se fosse, o Atlético seria bicampeão brasileiro, infelizmente. Não foi, né? Mas o que que há de fazer? É a regra, tem que seguir a regra. E aqui tá o Flamengo, o último campeão da década. Em 1980, o Flamengo ganhou de 3 a 2 do Atlético Mineiro. Raul, que pertenceu ao Cruzeiro, foi campeão em 66. Nunes, foi o carrasco do Atlético. E Zico. Zico é um jogador, na minha opinião, foi melhor do que Maradona. Zico. Júnior, que foi campeão de futebol de areia. 3 a 2. Arrancada para Tóquio. Infelizmente, né? Ah, e tem o Adílio também, que até hoje disputou esse campeonato também, com o Flamengo. Né? Eu sou atleticano, mas tem que tirar chapéu para o Flamengo dessa época também. Eram dois times em evidência, assim como era Cruzeiro e Santos, na metade da década de 60. Bom, é isso aí. Fique por aqui, mostrando... Ah, tá ouvindo o Canarinho? Outra coisa também, de curiosidade. O cartunista Mangabeira, ele também criou o mascote para a seleção brasileira Canarinho. Ou seja, de mil para a seleção de 1950. Os campeões... da década de 70. Grandes clubes, grandes jogadores, melhores do que os de hoje, para falar a verdade. É a mesma coisa de comparar os artistas do vinil com os artistas do CD, na era CD. E aí, vamos falar aqui, vamos falar de alguns Pelé, Dario, muito jogador extrovertido, muito engraçado. Ademir, Dario, Zico, Falcão, Dirceu Lopes. São muito, Roberto Dinamite, são jogadores excepcionais. Jamais teremos jogadores iguais à primeira fase do campeonato brasileiro. Os primeiros campeões do campeonato brasileiro de futebol. Eis aqui, os dez anos primeiros e suas respectivas equipes. E lá fora está aprovechando.